Vamos falar sobre esporte, porque já tá aqui a Paula Branco. Opa! Fala, Moura Tramonte. E aí? Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Hora de relaxar um pouquinho, né? Vamos lá. E aí, quarta-feira? É. Passando rapidinho já. Meia outra semana já, hein? Pois é, passando rapidinho. Vamos lá pros abraços. Vamos. Pra gente não perder tempo. O Alexandre Collen, que tá ligadinho aí com a gente. A Eduarda e também a Vitória. A Bruna Richelli, lá do Jardim Vitória. E também o Rafa, meu cabeleireiro, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Rafa. Um beijo. Daqui a pouquinho eu te vejo. Um abraço. E ó, gente, quem quiser mandar abraço, Mauro, arroba Recortev Minas no Instagram. Ou no meu também, tá? Pode mandar um recadinho lá, que a gente aos pouquinhos vai respondendo e mandando os abraços aqui. Combinado? Vamos lá, então? Vamos. E olha, Mauro, a gente começa a falar do incêndio, né? Infelizmente aí, que matou 10 jogadores, gente, da categoria de base do Flamengo. O Christian Esmério, de 15 anos, foi uma das vítimas. E Mauro, o detalhe é que a família liberou para a Record TV um vídeo com as últimas imagens do atleta na véspera desse acidente. Confira. Ele voltou. O goleiro Christian Esmério assinaria o primeiro contrato profissional com o Flamengo assim que completasse 16 anos no início do mês que vem. Mas o incêndio no centro de treinamento do clube impediu a realização do sonho. Uma das 10 vítimas da tragédia, por pouco, o Christian não conseguiu escapar. No dia anterior ao incêndio, ele foi liberado pelo clube para voltar para casa na zona norte do Rio. Mas resolveu passar a noite no alojamento. Resolveu voltar para ficar com o amigo dele, Samuel. Que ligou para ele. Vamos ficar, amanhã a gente vai embora. Christian sempre soube o valor de uma amizade. Ele voltou. E os amigos dele também. Christian, eu te amo! É, tristeza com muita gente aí, né? Muito. A família é muito triste, né? Muito doloroso aí, mas é aquilo, né, Mauro? A gente espera que o Flamengo agora cuide bastante dessas famílias. E principalmente dos garotos que sobreviveram, né? Porque não vai ser fácil. E que outras agremiações também, né? Dá uma olhadinha aí nos seus alojamentos aí, né? Que melhorem seus alojamentos caso estejam em condições não muito boas. Serve de alerta, né? E olha, gente, mudando um pouquinho de assunto, o sonho, Mauro, de parte da torcida do Atlético que queria muito ver Diego Tardelli de volta. Olha, foi por água abaixo, viu? Depois de deixar o futebol chinês, o atacante de 33 anos assinou o contrato de três temporadas com o Grêmio. E olha, Mauro, aqui em BH, o técnico Lever Kulp disse que o salário alto pretendido por Tardelli atrapalharia o elenco do Galo. Fala aí, Lever. Entre escolher um jogador e deixar todo o elenco com problemas de pagamento, porque o pagamento está atrasado. Você quer trazer um jogador mais ainda, recebendo um milhão por mês? Todo mundo gostaria de ter um atleta, mas para mim é um sonho. Se eu fosse presidente, eu jamais contrataria. Se eu fosse presidente. Quer dizer, como técnico, quem é que não gostaria de ter o Tardelli? Mas só que tem outras contas para fazer, entendeu? Tem outras contas para pagar. Então eu não sabia. O pagamento da turma está atrasado. Tá, mas o Atlético mandou uma nota dizendo que até sexta-feira quita. É? Então tá, vai trazer um cara que ganha um milhão por mês. O salário preferente é janeiro. Mas é, vai trazer um cara que ganha um milhão por mês. Aí às vezes você pega um ali ganhando 150, 100 conto, que não está recebendo. Aí realmente, aí é complicado. Agora, o Tardelli também disse, né? Que não queria voltar, que estava muito bem no futebol chinês. Que não pensava em voltar, que estava muito bem lá. De repente aceita o Grêmio. Engraçado, né? Por isso que eu falo, não é só por causa de camisa, não é só por causa de time. Muitas vezes o valor fala mais alto. O dinheiro, o salário fala mais alto. Com certeza. O clube também conta muito nessa hora. Agora o Grêmio também está se reforçando bastante, né Mauro? Demais. Demais. E aí? Mas tem um Everton lá que está assim, comendo bola também, né? Ela está jogando demais. O que o Renato vai aprontar lá? É, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Pode ser que o Tardelli jogue um pouquinho recuado, né? Aproveite a velocidade do Everton também. Vai saber. Mas o Grêmio vai dar trabalho. Pode esperar. Com certeza. Vai incomodar. E olha gente, daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí do Atlético aqui no Balanço Geral. Porque olha, no Cruzeiro, os jogadores que não enfrentaram o Tupinabás no último domingo fizeram jogo treino lá na Toca da Raposa 2 ontem contra o Serranense, que disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vocês estão acompanhando as imagens? E o seguinte, Mauro, a Raposa foi escalada com Rafael, Orejuela, Fabrício Bruno, Murilo e Dodô, Ederson, Ariel Cabral e Jadson, Robinho, Renato Kaiser e Raniel. O detalhe é que Sassá, Lucas Silva, Kaká e Rafael Santos também participaram dessa atividade. Veja como foi. Gols só no segundo tempo. Renato Kaiser foi derrubado na área. Pênalti cobrado por Sassá, que balançou a rede e fez aquele sinal para afastar a zica. No finalzinho, toque de mão na área cruzeirense. Novo pênalti. O goleiro Rafael defendeu a cobrança do Serranense, mas João Barroso empatou no rebote, um a um. O jogo treino faz parte da preparação na equipe para enfrentar o América no domingo. O encontro entre Coelho e Raposa pode valer a liderança do Campeonato Mineiro. Todo clássico é um jogo diferente, ainda mais tratando da liderança do Campeonato, um jogo importante fora de casa, que nós precisamos da vitória, né? Que o empate não serve para a gente, que a gente pode ser ultrapassado por outras equipes também. Então, a gente tem essa semana para fazer uma boa semana de trabalho para a gente conseguir o nosso objetivo no final de semana, que é a vitória para a gente terminar na liderança. Tá aí, tem que treinar mesmo, Fê. Agora, quem não correu no último jogo, pode correr bem agora. Ô, tá descansado, né? Porque tá descansado, não fez nada, ficou tão tranquilidade, né? Tem que correr aí. Tá certo, vai ser um joguinho bom, né, Mauro? Vai, com certeza. Porque, olha, se a América e o Cruzeiro empatarem, por exemplo, e o Atlético ganhar, o Atlético assume a liderança aí, né? Do estadual. Tá aí. Vai ser uma rodada interessante, né? Eu acho que não vai ter empate nesse jogo de Cruzeiro e América não. Eu também acho que não. Muito difícil. Olha, Mauro, antes do clássico contra o Cruzeiro, pelo estadual, o América, porém, tem um grande desafio, que inclusive é hoje, viu? Hoje é dia de estreia, gente, na Copa do Brasil, em Boa Vista, lá em Roraima. Você sabe que eu já morei lá? Em Roraima? Aham. Que isso, é longe demais. O que você foi fazer lá? Longe, viu? Nossa, mãe. Olha, gente, o Coelho enfrenta o São Raimundo às 9h30 da noite. Dá para passar tranquilinho aí, né? Eu acho que dá. Dá, né? No telão, vocês vão acompanhar, olha só, no mesmo horário, jogam Tombense e esporte lá em Tombos. E amanhã, a URT recebe o Coritiba em Patos de Minas, às 9h15 da noite. Coritiba é time forte, esporte é time forte, mas o São Raimundo do Coraima não é lá essas coisas, não. Detalhe que nessa fase, Mauro, se o América, por exemplo, empatar, já classifica lá. Ah, tá. Isso é interessante também, né? Claro, lógico. Vamos falar agora de Liga dos Campeões da Europa? Dá um pouquinho de assunto. Duas partidas abriram as oitavas de final. E olha, gente, mesmo sem Neymar e Cavani, o PSG venceu fora de casa e deu um passo muito importante aí para se classificar. Roda aí, vamos ver. Na Inglaterra, Manchester United e Paris Saint-Germain fizeram um jogo para lá de duro. Sobrou para o argentino Di Maria, que levou este tranco em frente à torcida. Depois, ele pensou até em tomar uma cervejinha em campo para relaxar. O time francês venceu por 2 a 0. O segundo gol foi marcado por Mbappé. Na Itália, Zaniolo, de apenas 19 anos, foi o autor dos dois gols no Roma, diante do Porto. Adrian Lopes diminuiu para o time português. 2 a 1, placar final. Muito bem. Aí os golzinhos. Golzinhos, não tem lá golaço, não é golzinho, tá bom? São time dos golzinhos hoje, né? É ótimo. Mauro, bora falar de Copa Libertadores da América? Vamos. Galera deve estar ansiosa aí, né, gente? O Atlético passou para a terceira fase, vencendo por 3 a 2. Como sempre, né, Mauro? Foi daquele jeito. É, não jogou bem no segundo tempo. Sofrido, gente. Sofrido, 3 a 0, achou que já estava ganho, né? Deu uma relaxada. Segundo tempo, aí o time do Danube partiu para cima dos 15 minutos do segundo tempo, em cima do Atlético. Só não empatou, porque eu vou te falar, viu? Mas é o teu negócio. Não jogou bem no segundo tempo. Não jogou, realmente. Perdeu um pouquinho de intensidade. O repórter Rodrigo Dias acompanhou tudinho, essa empolgação aí da torcida alvinegra. Balança. O torcedor do Atlético chegou cedo para esse jogo contra o Danúbio, que vale vaga na próxima fase da pré-libertadores. Olha só, muito movimento aqui nos arredores da Arena Independência, todos os ingressos vendidos. E tem torcedor até de fora do Brasil, que veio para torcer para o Galo. É o Rob, que veio do Canadá, ele é canadense. Está gostando, Rob? Gostou demais. Quem ganha o jogo? Galo. Galo? Galo. Quanto? Placar. 3. 3. 3 a 0, Galo. O torcedor foi chegando devagarzinho, subindo devagar, né, seu Adilson? Eu, com 74 anos, tenho que vir devagar. Agora o Atlético hoje não pode ser devagar, não. Não, muito Galo. É. Muito alto, mas hoje ganhando, tranquilo. Quanto vai ser o jogo? Olha, o importante é ganhar. Uns 2 a 0, tá bom. Esse pessoal aqui, ó, veio torcer em família. Carlos Alberto, vai ser quanto, Carlos Alberto? 3 a 0, Galo na cabeça. Quanto vai ser o jogo hoje, Gabriel? 3 a 0, Galo, dois gols do Tiara e um do Ricardo Oliveira. Tá confiante, o pessoal tá achando que vai ser 3 a 0. E aí, ô Vitor, como é que vai ser o jogo hoje? 4 a 0 pro Galo. Na hora que o Galo fizer gol, como é que você vai fazer? Eu vou gritar e Galo. Mas dentro de campo, o jogo foi um pouco mais complicado do que o torcedor do Atlético imaginava. O time até começou bem e abriu 3 a 0. Parecia que ia ser fácil. Foram gols do Luan e dois do Ricardo Oliveira. Mas o time cedeu espaços, levou dois gols e o jogo ficou perigoso. Mesmo assim, o Atlético conseguiu segurar o resultado e a vitória por 3 a 2 está classificado para a próxima fase da pré-libertadores. É taquicardia, né cara? Certa. Esse é Libertadores, cara. O Atlético funciona mais ou menos assim, né? E o jogo foi realmente emocionante. Foi a realização de um sonho, né? Desde moleque, sempre assisti, né? E sempre sonhei em estar jogando mais Libertadores. E poder estrear, né? Do jeito que foi com a classificação, né? Com o time ganhando. É algo que vai ficar marcado para mim na minha vida, na minha história. Guga que entrou no segundo tempo, né? Entrou no segundo tempo. Mas mesmo assim, olha, segundo tempo não foi legal. O Atlético parece que deu uma desanimada, tirou o pé, desacelerou, né? Segundo tempo, o Danube partiu para cima mesmo. Assustou, né? É, assustou. Teve oportunidade de gol, né? E perdeu. O Atlético também perdeu alguns gols, né? Sim. Mas eu vou te falar. Ô Mauro, faz 2, 3, relaxa, né? É, deveria ter continuado correndo muito mais. Libertadores é isso. Porque poderia ter ganho aí de 4, 5 se botasse o pé no acelerador. Verdade. Mauro, só lembrando que o próximo adversário do Atlético vai ser o defensor também do Uruguai. Combinado? O defensor é mais forte. Também acho. O defensor do Uruguai é mais forte que o Danube. Vai ter que ralar um pouquinho mais, né? E olha, gente, destaque dessa partida com 2 gols. Ricardo Oliveira, Mauro ultrapassou. Olha só, Pelé e Robinho na lista dos jogadores brasileiros que mais marcaram gols na Libertadores. Luizão é o líder, tá? Com 29, vocês estão acompanhando aí. Logo na sequência, por Palinha, campeão com Cruzeiro em 1976. E Ricardo Oliveira aparece em sexto, com 18 gols marcados. E olha, gente, o atacante de 38 anos, vamos combinar, Mauro? Esvanjou o fôlego ontem, né? Principalmente naquela arrancada ali pro segundo gol do Galo. Sim. O que foi aquilo, hein, Ricardo? É, tá com gás aí, Fih. É, rapaz. É a genética, não tem jeito, né? Eu sempre fui um jogador muito veloz, né? É, obviamente, que com o passar dos anos você vai perdendo um pouquinho de velocidade, que isso é normal. Quando você é eficiente, os companheiros querem dar bola pra você toda hora, cara. E é assim, o futebol funciona desse jeito. O Romário já dizia assim, né? Quando você entra num jogo, você faz um gol, já tem confiança. Quando faz um gol, já coisa muda, parece que essa confiança dobra. Olha, então é ele que teria que ser apelidado de bucho, viu? Não o outro. Verdade. Bolt é ele, porque o cara corre é brincadeira, viu? 38 anos, detalhe, né? É, pode ser o Boltinho, não tem problema não. Tá certo, amanhã eu volto com o lado. Amanhã, valeu. Beijo. Tchau. Valeu, gente, obrigado pela companhia. Beijo. Olha, Paula, volta amanhã com toda a sua simpatia aqui no Tempo de Esporte. Já, já.